Como é que é pessoal? Estamos aqui a tentar malhas, malhas, malhas a seguir. Vamos aqui tentar malhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero fazer uma malha de baixo mais... Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ver o que é que vai dar. Abraços. Beijos pessoais.